Começou mais um sextouro e vamos falar do assunto mais hypado aí da semana, Alone ou Caim? E eu vou contar pra vocês, os dois não entram no meu top 10. Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais um canal do Nek, Sansei Awakening. Eu vou falar um pouquinho sobre o Caim e o Alone, falar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, pra vocês refletirem e já que eu imagino que o Caim vai ser o próximo Bane, você já fica um pouquinho mais assim, será que vai valer a pena eu esquipar o Caim pra pegar o Alone? Ou eu esquipo o Alone e pego o Caim? Ou por fim, você não vai achar nenhum dos dois interessantes, porque você tem alguns outros personagens mais interessantes pra investir que não sejam esses dois. Então bora conferir alguns pontos positivos e negativos de cada um, depois eu vou mostrar pra vocês também como tá o hype da galera, de uma enquete que eu fiz lá no NEM Gamer, no meu segundo canal, pra vocês verem como tá o hype da galera. Então vamos falar primeiramente do Alone. Primeiro vamos falar do ataque base. O ataque base dele como ponto positivo, nós podemos destacar que ele coloca simbiose a custo zero, como ponto negativo, ele não coloca simbiose na sua forma humana. Eu vi alguns youtubers e eu também tava com essa dúvida em live, que eu estou gravando esse vídeo em live, já fica com o convite aí, ó, participa lá da Twitch, link na descrição. Um inscrito falou, eu acho que ele não aplica na forma humana, realmente ele não aplica na forma humana. Então se você tá querendo deixar aí alguma estratégia do Alone, não se transformar, você não upa a passiva dele pra ele não se transformar tão facilmente assim, no ataque base ele não vai colocar a simbiose, ele só vai bufar na forma humana mesmo, que é a melhor jogada pra se fazer. Outro detalhe também do seu ataque base, que é interessante ele perder pontos de vida, já que ele troca os pontos de vida, né? Então, quando você usar o seu ataque base dele perder 15% de vida, pô, é legal. Não dá pra saber se ele perde menos pontos de vida com levels inferiores aqui, que aí vai perder um pouquinho do brilho de perder pontos de vida também. E o ponto negativo tem que ter atenção ao selecionar a simbiose, né? Porque o ideal, porque a melhor técnica do Alone é a simbiose, você colocar o contrato aí em dois adversários. Se você colocar um que é muito papel, colocar em outro que é muito tanque, talvez o que é muito papel pereça rapidamente, fazendo com que o outro não tome tanto dano assim, isso poderá ser praticado, imagino eu, pelo Yoga Dourado, só que lá no Global, mas eu acho que o Yoga Dourado seria um cauto ainda simbiose, hein? Se isso for, olha só, pelo menos uma zika quando ele aparecer, que deve aparecer mais quando chegar o CR dele no Global, que é o próximo CR, inclusive. A sua skill 2, que é onde ele faz aí a troca, né, de PV, vamos começar aqui a falar de um ponto negativo. Se você estiver curando demais, né, se tem um Hippie no seu time, se tem um Odisseu, onde ninguém quis bater no Alone, cara, isso é um problema. Porque se ele tá com o PV alto, você não vai querer trocar os PV, certo? Então vai fazer com que ele tenha uma ação meio... meh, assim, né, tipo, você esquiva a sua ação. Isso é muito paz. Chegou a ação de algum personagem, ele tem que fazer alguma jogada que faça você ficar mais próximo da vitória. E se o Alone fazer nada, porém, é legal que o inimigo também, ele vai ficar com medo de atacar o Alone. É mais ou menos a vibe do Afrodite. Você vai atacar pra eliminar. Porém, tem um plus aí no Alone, né, já que ele fica invisível quando ele está prestes a perder todos os seus pontos de vida. Na forma humana, ele tem aquele benefício de dar um buff em um aliado. Mas qual que é a zica? Que você vai perder uma ação pra fazer isso e ele não tem tantos combos legais pra você colocar esse ataque que vai receber ponto de vida. Lembrando que tem que ter bastante abscrito aqui pra ter um ponto de vida legal. Os únicos que eu pensei são Milo Divino, né, que vai ter vários ataques. Temos aí o Borboletão, que ataca duas vezes, às vezes combado com o Shun-MM. Vai atacar três vezes, recuperando bastante vida, além do seu roubo de vida. E outros combos com Artemis, ou até mesmo Shun-MM. Poderá se beneficiar com o aumento de rodadas, aumentando também a quantidade de curas. Já que, pela descrição aqui, parece que até o restante da luta. Não sei se isso apaga, se o Alone perecer também. Porque nos testes que eu faço, ele sempre está na sua forma possuído. Outro detalhe também, se o PB do Alone está mais ou menos parecido com o PB dos adversários, a troca de pontos de vida não vai ser tão interessante assim. Então tem que ficar ligado nisso, um outro ponto negativo. Mas como uma vantagem também, já pegando aí um ponto positivo, é ele ganha uma ação extra que você pode utilizar a sua em skill 3, ou até mesmo a troca de pontos de vida. A skill 3 dele não é tão grande coisa assim. Ele ganha um shield como ponto positivo, e ele perde pontos de vida, que também é legal por causa da troca de vida. Porém, o dano é bem tosqueiro. Eu não consegui causar nenhum dano relevante, tipo, sei lá, se causou 20% de dano, é muita coisa, fazendo com que o Alone, ele não seja um personagem que vai dar um kill e ser um dos últimos. E você já perdeu todos os seus atacantes, não vai ser ele que vai fazer você vencer. Ah, esqueci de falar também aqui na sua skill 3, que ele ganha também redução de dano, né, quando ele está na sua forma humana, e que dificilmente você vai usar mais contra Kano, mas segue aquela vibe, né, e ninguém vai querer atacar o Alone, se não for pra eliminá-lo também. Agora, falando da sua skill 4 como ponto positivo, ele tem a sua invisibilidade, né, quando ele está prestes a perecer. Como problema, ele tem os seus upskills, então você vai ter que definir aí os upskills pra saber se você vai querer transformá-lo na forma possuída, na rodada 1, porém isso vai limitar a ordem da fila que você vai usar o Alone. Ah, eu coloquei ele na skill 3, por exemplo, você tem que ter, ele tem que ser o quinto ou o sexto a jogar, por exemplo, na skill 1 ele só vai ter a forma possuída lá na rodada 9, bem estranho. E tem um outro benefício que eu particularmente não consegui utilizar, que quando ele eliminar um inimigo, ele ganha uma ação extra, pelo que eu entendi, ele tem uma probabilidade de 40% de chance pra ter aí a sua ação extra, mas eliminar alguém com Alone é uma coisa bem difícil. Então, dando uma conclusão final, ele tem um potencial muito bom no início da luta, graças a sua simbiose, eu achei bem interessante se você dá duplo turno pra ele na rodada 1, com Artemis, com Shun-MM, e ele já tem que estar possuído na rodada 1, anulando literalmente aí o buff que ele realiza na forma humana, então esquece a forma humana, eu não pensei nada tão interessante assim. Então, às vezes que eu tive que utilizar, por exemplo, ataque base na rodada 1, ataque base na rodada 2, cara, ele só ativa simbiose, tipo, na rodada 3, podemos dizer assim, porque como ele é tão lento, às vezes o inimigo já atacou todo mundo, e na rodada 3 que ele vai compartilhar o dano. Então, isso já é um problema, você depender de duplo turno. O bom é que ele não pode ser controlado, né, na rodada 1 até ele se transformar, que quando ele é possuído, ele tira. Uma das coisas que eu vi do Alone é potencial de combo, potencial de combo eu achei interessante, só que aí eu vou ter que testar, né, isso vai demorar um pouquinho mais. Por exemplo, Thanatos estourando aí alguém, então os dois da simbiose estourando vai causar um dano bem legal. Da mesma forma, atacantes em área que vai dobrar o dano em quem está com a simbiose também, né, já que eles vão tomar o dano duas vezes, o da simbiose e o dano normal. Imagina os combinhos de aiolos aí, olha só o aiolos voltando, quem sabe. Até mesmo um chão de ouro. Agora, um cano, um milho divino, que eles causam vários ricks, talvez pode ser assim, menos efetivo, mas com certeza efetivo, porque como eles causam vários ricks, talvez se um for eliminado, pare de transferir o dano para o outro da simbiose, né, então se você dá muito dano de uma vez, vai ser legal. Então esses foram os melhores combinhos que eu pensei no momento para utilizar o nosso Alone, mas tem aquele lance também, o combinho pode ser neutralizado, isso aí já é uma zika, né. Ainda mais que o Alone é lento, então você vai utilizar isso na rodada 2. A VAB do controle também é bem interessante, né, você estudar um e estudar o outro também. O Yoga Divino, então, vai ser fantástico com o nosso amigão. E um combo que eu quero testar é o Yoga Dourado, mas com o Divino, focando no Alone, para o Alone perder todos os pontos de vida, e chegando na rodada dele, ele transfere aí a sua vida, pelo mínimo, para o inimigo, e assim ele consegue dar um kill, né, que ele vai ganhar uma ação extra, e assim dá um ataque base e finish. E da mesma forma, eu acho que o Yoga Dourado pode ter um counter dele, e também essa vibe dele, tem que ficar marcando um uma vez por rodada, isso aí vai facilitar com que a Artemis também possa resetar ele, dependendo aí da situação que o inimigo tenha, né, se ele não tiver duplo turno, vai ficar complicado também, porque, cara, se for duplo turno, ele não vai dar simbiose, praticamente, que na rodada 2, encerrou, rodada 3, vai lá, a Artemis reseta ele, vai ter que marcar novamente 2. Então, é bem tenso ele contra a Artemis, aparentemente, aqui é só especulações. Agora, falando um pouquinho do Cain, né, a nossa segunda rodada desse vídeo, mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar o seu like, sua inscrição, para você compartilhar, para você deixar aquela moral. Feito o momento mais grandal, vamos falar um pouquinho do Cain, pontos positivos e negativos que eu consegui identificar no Cain. Ele controla muito pelos alvos, né, então ele não fica somente no 1 por 1, ele consegue controlar, às vezes, até 3 alvos por rodada, até mais, dependendo aí da situação, se ele vai ter duplo turno ou não, o problema é que acertar o inimigo duas vezes. Então ele vai dar lá sua explosão galáctica, depois vai dar seu ataque base, então isso aí é bem chato, ou forçar que o inimigo ataque o Cain, para depois você atacar ele novamente, então se você colocar duas marcas, deixando que ele seja um pouquinho lento. Um ponto positivo do controle do Cain, que se o inimigo, ele gastar energia para usar sua skill, vai gastar energia e ele vai perder a ação. Um ponto negativo agora, um cano de gêmeos, um miro divino, a galera que ganha duplo turno aí, e até mesmo o Lune, vão ser mais eficazes contra o controle do nosso amigão. O cano, ele perde a ação, mas o fantasma ataca, o miro, ele gasta um de energia e vai ter uma ação extra, a mesma forma que a Artemis, mas eu não testei com a Artemis, mas eu imagino que se perder a primeira ação, vai ter uma segunda ação, com o Xun-MM, eu acho também, e o Lune, eu não cheguei a testar, mas é o mesmo efeito do GM, que o Lune é Cauten, então eu acho que o Lune também pode ser Cauten aí, do nosso Cain de gêmeos. O Cain, ele é ideal para cumpes lentas, coisa que eu não vi utilizando muito aqui, no servidor chinês, e uma coisa que eu estou querendo testar, porque o revive dele está mais para personagens lentes, personagens que serão beneficiados, o próprio Lune, miro divino, Xion Ouro, Xun-MM, Saga Maligno, mas o Saga Maligno é somente se a passiva estiver nível 5, senão o Saga Maligno gasta toda a sua energia e não vai sobrar energia para reviver. Borboletão, Alguém Usa, Afrodite, que vai ser o principal, Afrodite e Radaman, que serão os principais personagens que eu vou utilizar, já que eu não pretendo deixar a passiva dele nível 5 para usar com Saga Maligno, pelo menos, de imediato. E qual que é o defeito do revive dele? Esses mesmos personagens. Se o oponente está utilizando o personagem mais lento que você, o revive do nosso Cain vai ser ineficiente. O Afrodite eliminando seu time, o Cain não vai reviver, um Saga Maligno, por exemplo, no final da rodada, um miro divino, só focar quem é mais rápido dá zica aí para o Cain. Então, esse aí já é um counter dele também. Provavelmente, ele deve ser um dos primeiros a serem focados na vibe do Shun Divino, do Shun Tsapuri. Isso até que pode ser uma estratégia interessante, já que ele é bem tank nas suas duas primeiras rodadas, já que ele tem bônus de redução de dano. porém, isso também vai forçar que para ele ativar os revives e tal, ele seja mais um personagem que vai precisar ser protegido também. Outro detalhe dele também, que o acerto de status dele, hum, é muito zica, né? Como vocês podem ver, não chega a ser grandes coisas, é bem razoável em levels alto, mas como vantagem, o inimigo pode resistir duas vezes. Então, se ele errar a primeira, vai ficar lá para tentar acertar na próxima vez. Eu pretendo utilizar o Cain com a vibe do Chum M.M., como a gente usa como ataque base, depois explosão galáctica. Ataque base, explosão galáctica. Eu não sei se o skill dele vai se chamar explosão galáctica, só estou falando o que é o skill 2 dele. 1, 2, 1, 2. Então, quando ele tiver aumento de custo, ataque base, depois explosão galáctica. Isso vai ser um combo bem legal, não deve funcionar na primeira rodada, porque o Cain, ele tem que ativar sua skill 2 primeiro, para depois ele entrar nesse loop aí de mudar o seu ataque base, né? Para ficar marcando também. Agora, eu vou falar um pouquinho de up skill dos dois personagens. Referente ao Cain, eu pretendo deixar ele, eu acho um mínimo recomendado 5, 3, 3, 3, mas como eu quero fechar o treinamento dele, eu devo deixar ele 5, 3, 4, 3. Eu vou gastar, então, 23 livros nele, mas o mínimo recomendado é 5, 3, 3, 3, que ele vai ter aí 19 livros investidos. A menos que você queira abdicar no seu ataque base para garantir um controle, né? Mais um debuff aí no adversário, aí você vai economizar 10 livros. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 9 livros. Alone, eu pretendo deixar ele inicialmente 1, 3, 3, 3, eu vou gastar 18 livros, né? Porque é em dobro os livros do Alone, já que ele é um personagem X, mas se você quer jogar competitivo com o Alone, aqui vai ter que ser um nível 5 para ele ter 100% de chance de ganhar uma rodada extra. O Alone, eu não gostei tanto dele, achei ele um personagem inicialmente razoável, vai ter aí alguns combos, eu quero ver, talvez quando os combos dele pegar, pô, pode ser muito da hora, mas quando os combos dele não pegar, ele vai ser da hora assim também? Igual é um cano? Ah, o cano sempre é da hora, o Tanatos sempre é da hora, tipo isso. Então tem que ver essa vibe aí do Alone, eu não achei ele tão interessante assim, por isso, eu gostei mais do Kayin, o Kayin, ele, mesmo assim, não é uma das melhores opções, eu acho, investir no XUMMM, no Hypnus, no Odisseus, bem mais interessante, ele consegue ver dois aliados, lindo? o Hypnus do XUMMM e o Odisseus conseguem dar muito mais vida para o seu time inteiro, então por isso que eu não acho que o Kayin entra no meu top 10, porque, ó, já falei de três suportes, são melhores do que ele, inclusive o Alone, já falei que ele é mais ou menos, então ele tá abaixo do Kayin que nem entra no top 10. Antes de falar da enquete, vamos falar agora um pouquinho da programação do fim de semana. Falando nisso, lá no main game, vou mostrar uma luta, eu enfrentando lá a boss, tipo, vocês querem ver eu enfrentando um boss em jogo de T.O., Resident Evil 7, A Sogra Aranha. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho de gameplay diferente de mim, cola lá no main game, o vídeo já está no ar, eu enfrentando A Sogra Aranha. No sábado vai ter a programação, na parte da manhã, eu comentando o meta chinês, quem são os personagens que estão destacando, tem personagens aí que estão no meta no global, que estão saindo aí, lá no chinês, então dá uma conferida lá para vocês verem eu comentando do que eu estou achando dos servidores chineses. Eu olhei uns 40 a 50 times aqui dos chineses para dar essa resposta para vocês preverem o futuro. De noite, falando aí do próximo futuro meta que temos aí, inclusive, do chinês, Ofeu, eu vou fazer uma gameplay com Ofeu sem bandinha. No domigão, finalmente, vai ter o vídeo da minha conta, eu ainda não edito o vídeo, a gente tem 40 minutos, que preguiça de editar o vídeo, mas vai estar lá apresentando os mais de, sei lá, 60 personagens meus para vocês conferirem os status e também todos os meus upskill. Quando você vê algum personagem meu lá no PVP, você não tem noção de como é os status e os upskill, lá vai estar a sua resposta mostrando todos os meus S, 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 E de noite vai ter aquele videozinho eu enfrentando o Saga Maligno, porém, esse Saga Maligno não botou medo em mim. Então, essa aí é a programação de sábado e domingo, e hoje à noite, ainda na sexta-feira, teremos aí uma formação com três controles. Você já pensou utilizar três controles? Contador, Ajax e Yoga Divino todos na mesma formação. Só aguardar aí entre seis a oito horas da noite saiu ter controle, beleza? E para fechar, coloquei lá a enquete no canal onde a galera está muito mais hypada no Alune, 67% estão interessados no Alune, 17% que quase ninguém não está interessado no Alune, 9% não soube opinar e 9% não gostaram dele. Eu, particularmente falando, eu não paria esses personagens, esses dois, inclusive eu vou deixar algumas recomendações de vídeos aqui para vocês. Tem o meu top 10 atacantes e o meu top 10 suportes. Os dois estarão indicados nos cards, seria tipo o meu top 20, eu acredito que os dois não entrariam no meu top 20, então se você ainda não tem um cócter fechadinho, dá uma olhada lá para você conferir que temos sim várias outras opções para investir atualmente ao invés desses dois personagens que talvez não vai alavancar tanto a sua conta. Eu vou pegar, obviamente, porque o meu cócter já está fechado, não tem mais ninguém novo para pegar. E para produzir conteúdo também, fazer um Steam Flop, jogando coisas tudo um e por aí vai. Inclusive, falando em banner, soltei ontem, mas contei com o vídeo falando que era usando Shijima e Arashiki, mas não, coloquei a capa errada. Qual o melhor personagem para a sua conta de banner? Então lá, eu dei algumas dicas de como você seleciona as melhores opções para a sua conta. Então você, o Ney, qual é o melhor personagem? O Ney, esse banner vale a pena eu correr atrás dele? Aqui, eu espero abrir um pouquinho sua mente para você saber assim, ah, realmente, esses banners que eu vou precisar para a minha conta. Então é isso, que é o Velhos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, todos esses vídeos, o Top 10, atacante de suporte, qual o melhor banner? E eu jogando lá Resident Evil 7, estarão nos cards para mais vídeos. Também tem esses aí na tela, comenta aí o que você acha do Caim, o que você acha do Alonso, como é que você ficou hypado e se o seu ponto de vista aí mudou com os meus argumentos de vantagens e desvantagem sobre os dois. Espero ter contribuído aí para a sua escolha, se vai pegar algum deles ou não e até o próximo vídeo. Valeu e fui!